Bom pessoal, esse vídeo é porque eu estou perguntando no canal qual o limite de crédito do cartão Neon. Muita gente com essa dúvida. Eu abri minha conta aqui no Banco Neon tem menos de uma semana, como vocês podem ver aqui em cima. Eles ainda estão enviando o cartão de débito, mas quando você abre sua conta, eles fazem o envio do cartão de débito, eles também fazem análise de crédito para ver se eles podem disponibilizar um crédito para você. Se você vier no aplicativo, clicar na opção crédito, eu vou clicar para mostrar para vocês, eles vão mostrar aqui se o crédito foi aprovado para você e vai mostrar também o limite que foi aprovado. No meu caso aqui, R$ 2.450. Então, depende muito de cada cliente. Para cada cliente vai ter um valor, um limite inicial aprovado. No meu caso foi esse. No seu pode ser maior, pode ser menor também. Depende. Então, de início, o Banco Neon, eles vão enviar para você a opção de cartão de débito, mas aqui no aplicativo, clicando na função crédito, você vai ver se você tem um limite de crédito ou não aprovado e qual é esse limite. E, na verdade, não demora muito. Como eu falei, tem menos de uma semana e eles já fizeram análise aos órgãos de crédito para verificar se eles disponibilizam ou não o cartão de crédito para mim. Lembrando que esse cartão é sem anuidade, então você não precisa pagar tarifa mensal de manutenção ou anual. Mas é isso aí. Esse foi meu limite. O seu pode ser diferente. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.